Tô cansado desses reiras Tô cansado desses reiras Má tropele, má tropeleira Há no fama e no bazelo Você está de eu sou king Esses niggas não ajudam Só falam mal e dos outros E a sociedade não muda Acho que está ficando mudo Tanto tempo nesse game Moço o senso nunca muda Os tapo mando tu no bota Olha essa dama toda boa Parecida com a Lisandra Quando ele pensa o Mizango Foi curioso na maia Mexe o corpo e a estrutura Sai a soltar já infeliz Eu estou bem cacetei pro Messi Já não falo mais contigo Solta e passo, solta e olho Che monga não faz isso Tua dama vai chorar É waka 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 Me respeito nessa merda Eu sou papa não Francisco Sangulano não do Gana Che monga não se engana Preciso de uma conselheira Esses niggas não entendem Dor de cabeça não passa Bate o portão do vizinho Pergunta se tudo ali passa Ernest Minha mamote já me disse Mopa forte já me disse Minha mamote já me disse Mopa forte já me disse Tô cansado desses reiras 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 Mato beat e go O meu flow Minha nigga já tá parte corações Agora é só escola Escola e casa muito bem Se já nem sei o que sou Tô no beat e go O debata Mô nigga não usa a minha bata Se perceberse ou não O nigga O nigga Que essa foda, vou comprar novo baú Porque engaça no tembu Chegando no burro Me disseram tu exu Não brinca comigo, apanha tu tema Nigga, tu tipo tu na tete-te-te Mata o baby, mata o rab Me chama de rab pra assassino Toma like com esses nigga Muita data sem gasosa Pede pra levação do tipo De assassino Diga o que eu sou vou levar Vou levar, vou levar Aquele damo que vamo invadir Vamo invadir tombais Hoje é passado com a prata firme Vamo invadir tombais Ok Minha mamãe já me desce Mopa a porta já me desce Minha mamãe já me desce Tô cansado desses reiras Tô cansado desses reiras Tô cansado desses reiras Tô cansado desses reiras Minha mamãe já me desce Mopa a porta já me desce Mopa a porta já me desce Mopa a porta já me desce É coração Tô cansado Tiago